Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Raquel Andreata, sou advogada, vivo em Portugal há mais de oito anos, tenho um escritório de advocacia aqui, sou sócia e cofundadora do Andreata Becker Bandeira de Sá, um escritório especializado em direito imigratório e multidisciplinar também. Ajudamos pessoas que querem mudar para Portugal e empreender. Tenho um público aqui que me procura muito grande de empreendedores, de pessoas que podem aplicar para visto de norma digital, querem estudar em Portugal, trabalhar em Portugal, enfim. Quem quer vir de forma legal, viver em Portugal, ter sua família, trazer a sua família consigo para cá, para ter uma nova vida, novas possibilidades e fazer tudo isso que é mais importante, de forma segura, de forma legal e planejada. Esse é o meu intuito aqui no canal. Hoje eu vou trazer um assunto que é muito pedido e eu vejo que é uma dúvida muito grande das pessoas, né? sobre o serviço de assessoria jurídica para auxiliar as pessoas que precisam pedir visto para o Brasil, né? Se isso é obrigatório, se não é obrigatório, como é que funciona geralmente e quem é que pode fazer esse tipo de serviço. Quem está autorizado a fazer a assessoria jurídica de quem quer sair do Brasil e vir para Portugal de forma legal, segura e planejada. Então, se você tem dúvidas sobre isso, se você quer saber como é que se pede um visto estando no Brasil, como é que funciona e como é que faz, fica aí que a gente já volta. Voltamos aí para o tema do vídeo, mas antes de mais, eu gostaria de te pedir para você curtir, comentar, não esquecer de compartilhar esse vídeo com alguém que possa ter interesse em vir para Portugal de forma legal, planejada e segura, tá? Não esquece que a sua curtida e o seu comentário é a forma que o YouTube tem de entender que esse conteúdo é relevante e entregar ele para o maior número de pessoas possíveis. Então, não esquece de contribuir aqui para o canal e se você gosta desse canal, subscreva-se porque todas as quartas-feiras tem vídeo novo aqui para você. Voltando aqui com o tema do nosso vídeo, a primeira coisa que eu quero falar para você que está aí me assistindo e que tem a vontade de viver em Portugal legalmente é que a forma correta de mudar para Portugal com a intenção de viver não é entrando em Portugal como turista. A forma correta é entrar em posse de um visto de residência. E o que é que isso significa, né? Significa que você precisa pedir essa permissão de entrada em Portugal com o intuito de morar, tá? Isso é diferente de entrar como turista. Nós brasileiros, nós temos a possibilidade de entrar diretamente em Portugal quando desejarmos permanecer menos de 90 dias. Ou seja, até 90 dias nós podemos entrar sem a necessidade de solicitar um visto. Então, não é necessário solicitar um visto, por exemplo, para turistar em Portugal, para fazer negócios em Portugal, para talvez até mesmo estudar, fazer um curso, fazer um workshop se este período for menor do que 90 dias. Se você tem o intuito de permanecer mais de 90 dias em Portugal, você tem que solicitar um visto de residência. Esse negócio de, ah, eu vou entrar em Portugal, vou me regularizar por lá porque meu primo fez isso, porque meu amigo fez isso, porque o amigo do amigo fez isso e deu certo, não sei o quê, não é a forma correta de fazer. Existe a previsão legal, sim, para regularizar as pessoas que entraram como turista e decidiram permanecer em Portugal. Porém, essa forma, além de não ser a mais adequada, não ser a correta, tem demorado cerca de dois anos, dois anos e meio. Então, se você quer fazer todo o teu processo imigratório mudar de país de forma segura e de forma que você tenha a sua documentação no menor prazo possível e possa, o mais rápido possível, começar a contar o seu tempo de residência legal de cinco anos para ter acesso à nacionalidade portuguesa, então você deve solicitar um visto de residência. Uma dúvida que as pessoas têm muito grande, e eu já falei isso várias vezes aqui no canal, é que visto não é autorização de residência. O visto, existem diversas modalidades, entre as modalidades, o visto de residência, que é para quem deseja vir para Portugal para permanecer aqui um período superior a um ano. Então, se os seus planos são residir, então você precisa solicitar um visto de residência. Esse visto de residência é uma autorização de entrada em Portugal que vai te dar o direito de vir já com agendamento prévio no serviço de estrangeiros e fronteiras para trocar o visto pela autorização de residência. Vou colocar um vídeo que eu falo exclusivamente sobre a diferença de visto e autorização de residência aqui no cardzinho também. Mas fica aí comigo, depois volta lá e assiste esse vídeo, porque eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona esse processo ainda nesse vídeo. Outra dúvida muito frequente que as pessoas têm é como se solicita um visto, né? Algumas pessoas querem entrar em Portugal para aqui em Portugal solicitar um visto. Isso não existe, tá, gente? É muito importante a gente conversar sobre isso. Visto nunca se pede do país em que você pretende entrar, porque o visto é uma autorização prévia de entrada para ter acesso à autorização de residência no país. O que você faz no país em que você deseja viver é a autorização de residência. O visto se faz no país onde você vive ou tenha residência legal ou seja de origem. Então, se você é brasileiro e reside no Brasil, você vai pedir o visto do Brasil. Para quem? Para o consulado português, tá? Então, isso é uma das coisas principais que as pessoas precisam entender. Você vai solicitar do Brasil, mas o órgão a qual você vai se dirigir para fazer esse pedido é o consulado português. O consulado, né, eu vejo que algumas pessoas têm essa dificuldade de entender. O que é um consulado? O que é uma embaixada? É como se fosse um pedacinho de um país que está dentro de outro, tá? Eu vou resumir dessa forma para ficar bem claro, né, sem juridiquês, para ficar claro para quem está me ouvindo. Se eu me dirijo a um consulado de Portugal dentro do Brasil, embora este consulado esteja dentro do nosso país, né, do Brasil, ele não pertence à jurisdição. O direito que está regendo aquele órgão não é o direito brasileiro, é o direito português, no caso, o consulado de Portugal. Já viu nos filmes, assim, em que as pessoas estão, sei lá, um brasileiro está nos Estados Unidos e aí comete um crime, não quer ser julgado nas leis dos Estados Unidos, aí corre para a embaixada, corre para o consulado. Por que a pessoa faz isso? Porque lá ela está segura, lá ela está... É como se ela estivesse dentro do Brasil, sem estar no Brasil, estando nos Estados Unidos. Entendeu aqui a referência? Só para vocês poderem entender. E por que eu digo isso? Digo isso porque eu sei que algumas pessoas têm dificuldades de entender quem é o profissional habilitado para ajudar juridicamente uma pessoa que queira entender, interpretar, né, e estudar a lei de estrangeiros de Portugal. Então, se um visto é solicitado para Portugal, através do consulado de Portugal do Brasil, nós estamos falando de jurisdição portuguesa, não estamos falando de lei brasileiras. Estamos falando de leis portuguesas, tá? De pessoas, né, que estão trabalhando para os órgãos portugueses de responsabilidade de Portugal, mas que estão fisicamente situadas dentro do Brasil. Como é que funciona um pedido de visto? Como eu sei que a maioria do meu público que me acompanha aqui no canal são brasileiros, então eu vou conversar um pouquinho com vocês como que funciona esse pedido de visto quando feito do Brasil, né? Quando feito pelo Brasil. Hoje no Brasil nós temos alguns consulados de Portugal, tá? Nós não temos um, nós temos alguns espalhados, né? O Brasil é um país muito grande em diversas regiões. Somado aos consulados, nós temos a VFS Global. Muitas pessoas não entendem, né? E eu vou explicar para você agora. O que é a VFS Global? É uma parceira, é uma empresa terceirizada que é parceira do Ministério de Negócios Estrangeiros. O Ministério de Negócios Estrangeiros é um ministério aqui em Portugal que chefia esses consulados. Não só no Brasil, como todos os consulados de Portugal. Então existe o Ministério de Negócios Estrangeiros que vai chefiar e vai verificar como é que está sendo feito esse serviço por parte do consulado. E aí o Ministério de Negócios Estrangeiros fez uma parceria com uma empresa terceirizada, que é a VFS Global, que tem a sua empresa dentro do território nacional do Brasil. Porque não é uma empresa, como o próprio nome diz, é global, né? Não é uma empresa que existe só no Brasil. Ela existe em outros lugares do mundo também. Auxilia com vistos, não só o Ministério de Negócios Estrangeiros de Portugal, mas ela também auxilia outros países a fazer esse serviço de terceirização para verificar as condições prévias. Organizar a documentação de um requerente de vista e enviar tudo meio caminho andado, já prontinho. Não na sua análise, porque a análise compete ao consulado, mas sim na organização documental. Então a VFS é uma empresa que recebe os pedidos de visto de brasileiros que querem aplicar vistos para Portugal, que é o nosso assunto do vídeo. Faz uma triagem ali, uma olhada, um cheque inicial e manda esses documentos para o consulado fazer a análise e a decisão. Então quem decide é o consulado e não a VFS. A VFS não é uma empresa que presta assessoria, nada. Eles têm alguns serviços, entre eles, por exemplo, preenchimento assistido de formulários, né? Em que eles ajudam as pessoas a saber o que é que tem que ser preenchido em cada linha ali do formulário para fazer o pedido de visto. Eles têm algumas, por exemplo, se você quiser tirar uma foto 3x4 na VFS, eles fazem esse serviço. Serviço de impressão de documentos, caso você vá lá pessoalmente entregar os seus documentos no posto da VFS, esteja faltando alguma coisa, eles cobram para tirar uma fotocópia, para imprimir um documento, então eles têm alguns serviços associados, né? Que existem ali fora, eles terem acesso aos seus documentos e mandarem esses documentos para o consulado, né? Respectivo ali da sua área de jurisdição, que vai analisar o seu pedido de visto para Portugal. Então a VFS, ela não é uma empresa de assessoria, ela é uma empresa parceira do Ministério de Negócios Estrangeiros e que atua hoje no Brasil. Então se você está no Brasil, você quer pedir um visto para Portugal, a maneira, a regra, porque existem algumas exceções, eu não vou entrar nisso hoje, nesse vídeo, mas a regra é procurar a jurisdição, procurar o posto da VFS que seja compatível à sua área geográfica e através e por intermédio deles, você poder enviar o seu pedido de visto para o consulado através dessa pré-análise dessa empresa VFS Global. Então digita lá no Google VFS Global, veja a área, veja onde que funciona, como funciona, lá tem todo o checklist de documentos, explica tudo como que você faz para enviar a tua documentação e solicitar um visto para Portugal. Em tempos atuais, a VFS, ela tem feito toda essa, esse envio de documento por correio. Então você geralmente não agenda para ir na VFS, existe essa possibilidade, mas os agendamentos estão cada vez mais difíceis de conseguir, mais prolongados, então existe a possibilidade de enviar tudo pelo correio. E o seu passaporte original, ele vai junto com os seus documentos, então você fica sem passaporte, isso é muito importante. Porque quando a gente está pensando em planejar-se para aplicar para um visto, a gente precisa saber que a gente vai ficar sem passaporte. Se você tiver uma viagem marcada para os Estados Unidos, uma viagem marcada para o México, você não pode ir porque você está sem passaporte. Então quando o seu visto estiver em análise pelas autoridades portuguesas, em tempos atuais em que as coisas têm funcionado assim, você vai ficar sem passaporte. E isso é importante para que você se planeje para que quando for solicitar um visto para Portugal, não tenha outras viagens marcadas, porque está funcionando assim. Outra dúvida que as pessoas têm, é obrigatório estar assistido por advogado para fazer um pedido de visto, para entrar com um processo de pedido de visto? A resposta é não é obrigatório. Você não tem essa obrigação, porque o processo administrativo para solicitar um visto, ele pode ser feito pelo próprio requerente. Sabemos que alguns processos, você quer processar alguém, você quer entrar com uma ação de alimentos, você quer entrar com uma indenização, você é obrigatório a constituir um advogado ou então procurar um acesso ao direito, procurar um defensor público, procurar uma intervenção do Estado para ter um advogado para te auxiliar. No caso do processo administrativo, na seara aqui, da organização pública mesmo, na seara dos órgãos administrativos, na solicitação de um visto para Portugal, não, você não é obrigado a fazer isso com o auxílio de um advogado. Você faz caso você queira a comodidade de um profissional habilitado, de um profissional que estudou a lei e que saiba o que está fazendo e saiba lhe auxiliar para ajudar você a ter um melhor resultado no seu pedido de visto. Então, é opcional, não é obrigatório. Todavia, portanto, entretanto, né? Caso você queira essa comodidade, caso você queira estar ali sendo ajudado por um profissional, quem é esse profissional? Quem é que pode oferecer assessoria? Apenas advogados e solicitadores que estejam devidamente inscritos nas suas ordens profissionais em Portugal. Lembra que eu te falei que consulado é a área de jurisdição de direito português, no caso do consulado de Portugal no Brasil? Pois é, quem tem habilitações profissionais para prestar esse tipo de serviço é o advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal. E eu vou deixar um link aqui embaixo para que você saiba como consultar a inscrição ativa de um advogado em Portugal. Eu vejo que muitas pessoas se equivocam, acham que assessoria é algo que você pode pedir para qualquer pessoa. Não pode. Existe algo chamado procuradoria ilícita. É uma função exclusiva dos advogados. Você não precisa exclusivamente de um advogado para entrar com o processo de visto, mas caso você escolha estar assessorado, caso você escolha alguém para lhe aconselhar sobre qual é o visto ideal, qual é a documentação necessária, quais são os requisitos, esse profissional tem que ser um advogado, um solicitador que trabalhe com direito português e esteja assegurado, esteja inscrito, registrado nas ordens profissionais respectivas aqui em Portugal. Não pode ser qualquer pessoa. Se alguém está te vendendo um serviço e não seja habilitado, essa pessoa está cometendo um ato falho. Essa pessoa está cometendo um ato que chama-se procuradoria ilícita. Você não é obrigado a ter um advogado, mas se você for procurar assessoria, essa assessoria tem que ser feita por um profissional, um advogado ou um solicitador. Eu falo isso porque não é incomum pessoas me procurarem e falarem mal de outro serviço de assessoria e quando a gente vai ver, não era feito pelo profissional adequado. E o que acontece aqui? Nós advogados, inscritos na Ordem de Portugal, nós respondemos um código de ética. Nós temos ética profissional. Se nós falharmos com a ética, se nós não prestarmos o serviço de forma adequada, nós podemos ser punidos e perdermos até a nossa capacidade de continuar exercendo a nossa profissão. Então é muito sério, né? Uma pessoa que estuda, que tem todas as habilitações, que fez a faculdade certa, que fez as provas, que se inscreveu na Ordem, que paga os tributos necessários para isso, a gente tem não só conhecimento técnico para poder aconselhar você de qual é o visto ideal, qual é a documentação, porque algumas pessoas acham que pedir um visto é pegar um checklist e dizer quais são... Não, gente. A gente não faz só isso. Quando a gente é advogado, nosso serviço vai muito além. A gente analisa o caso da pessoa, vê qual é o enquadramento legal, faz aconselhamento jurídico, auxilia o requerente a montar o processo de visto dele, né? Auxilia o requerente a interpretar a lei de estrangeiros de Portugal. Então é uma legislação portuguesa e é competência exclusiva desses profissionais, advogados e solicitadores. Então é muito sério isso, porque senão as pessoas começam a vender, né? A achar que de hoje para amanhã resolvem ser assessores e dar aconselhamento jurídico a respeito de determinado assunto sem técnica e sem estar devidamente habilitado, o que faz com que as pessoas depois levem golpes e depois tenham serviços mal feitos e aí não tem para quem reclamar, porque não tem a ordem, né? E quando reclama, o máximo que aquela ordem profissional pode fazer é caçar, né? Eu proibir aquele profissional, como já aconteceu recentemente aqui em Portugal. Tinha uma empresa, eu não vou citar nomes aqui, mas vou deixar links aqui embaixo na descrição para vocês sobre o pronunciamento da ordem dos advogados, sobre determinada empresa de relocation que também fazia paralelamente assessoria jurídica e não era feita por advogados. Então a pessoa foi proibida de continuar falando no assunto, proibida de comercializar esse tipo de produto, né? A pessoa se defendeu, não fez por querer, não tinha esse intuito, mas acabou esbarrando aqui numa competência exclusiva de advogados e foi convidada a retirar ali os serviços e parar de vender esses serviços, entre outras penalidades que não vem aqui ao caso do vídeo. Então tenham sempre essa consciência e sempre procurem, né? Estar assessorados de forma correta, já que vocês vão pagar por um serviço que seja um serviço de quem realmente pode fazer, tem técnica e tem conhecimento para tal. Muitas pessoas têm dúvidas e me perguntam como funciona a minha assessoria ou assessoria dos advogados colegas. Eu vou explicar por cima como funciona a minha, tá? Cada advogado tem o seu método de trabalho, tem a sua forma de fazer. Eu vou explicar para vocês de forma muito resumida como funciona trabalhar comigo, porque as pessoas têm dúvidas. Elas falam, tá, quando eu procuro um advogado e quero entrar com um processo cível, eu já sei que eu vou lá, levo a minha documentação, o advogado vai escrever uma peça, vai protocolar o pedido e vai ficar ali olhando o processo e falando com o juiz se for necessário, né? E vai na audiência e tal. Como no processo administrativo a gente não tem audiência, né? Até tem em alguns casos, mas enfim, não vou entrar aqui nessa seara, né? Mas como o processo administrativo é requerido até mesmo por correio, né? Como é que a gente faz para estar assessorando o nosso cliente? Bem, eu no meu caso aqui e no nosso escritório, nós dividimos a assessoria em fases, né? Como que a gente faz esse trabalho? A gente faz um trabalho de comunicação direta com o nosso cliente, né? A primeira fase, que eu chamo de fase 1, é a fase em que nós separamos a documentação prévia que o cliente precisa ter para que nós possamos analisar e fazer a nossa parte do serviço. Então, nós auxiliamos de exatamente quais são os documentos e onde o cliente vai atrás, né? Dos seus próprios documentos. Então, onde que ele vai conseguir cada um dos documentos necessários para entrar com o pedido de visto. Lembrando que a lista de documentos, ela pode ser extensa e que faz parte do trabalho da assessoria otimizar, né? Otimizar no sentido de fazer com que o requerente procure pelos seus documentos por etapas para que isso não seja algo muito difícil para a pessoa. Então, ela vai dentro daquelas etapas que nós montamos de forma mais cômoda para o nosso cliente correr atrás da documentação dele na fase 1. Uma vez que ele conclua, né? Todo o rol de documentação dessa fase, a fase 2 é a fase em que a assessoria, no nosso caso, em 4 dias úteis, a gente pega lá a documentação do cliente e faz a nossa documentação, né? Aquilo que compete a nós. Preenchimento de formulários, desenho do processo, carta de intenção, em que a gente vai deixar tudo esmiuçado para que a pessoa que vai analisar esse processo não tenha dúvidas. Ela consiga olhar e achar aquele processo um processo de fácil digestão. Quem já trabalhou com órgão público, quem já trabalhou com pessoas e processos, sabe que existem os processos chatos, aqueles longos, difíceis, bagunçados em que você não entende nada. E existe aquele processo limpo, fácil, objetivo, que é gostoso de trabalhar. A nossa visão, quando a gente vai fazer um processo de visto, é pensando na pessoa que vai analisar, né? Se colocando no lugar de quem vai analisar. Como é que eu faço esse processo ficar claro, objetivo e simples para que a pessoa que for olhar queira fazer ele logo? Gente, nós somos humanos, a gente sabe como é que isso é. O que você gosta, né? Às vezes a gente procrastina aquilo que é mais difícil, deixa por último, fica olhando para aquilo em cima da nossa mesa e demora para pegar naquilo. Não é normal de ser humano? Não é muito mais fácil quando você pega um processo e está lindo, está tudo certinho, tudo explicado, tudo grifado, tudo tintim por tintim, que não te deixa margem para pensar assim, você não tem que estar procurando muito? Não é muito mais cômodo. Então, o nosso objetivo é deixar o processo do nosso cliente bem cômodo para quem vai analisar. e assim evitar que esse processo fique no consulado parado. Sabe aquele processo que cai no limbo e que tem gente que fica ah, eu estou há um ano esperando o processo, ah, eu estou... Isso não... Né? É muito difícil, isso nunca aconteceu, eu não posso garantir nenhum resultado, isso é até antiético para os meus clientes, mas nós não tivemos nenhum caso que ultrapassou demasiado os 90 dias úteis de análise média, né? O prazo deles é de 60 a 90 dias úteis, né? Nós já tivemos aqui processos que chegaram aos 100 dias úteis, mas agora um ano, um ano e meio, oito meses que as pessoas têm com análise no processo nunca aconteceu. Eu acho que a razão é na organização desse processo. Esse processo está limpo, está feito de uma forma em que dá prazer para a pessoa que está analisando em fazer isso o mais rápido possível porque está fácil para ela. Então, a nossa missão nesses quatro dias úteis é pegar as informações, pegar os seus documentos e transformar isso e desenhar isso minuciosamente para que fique algo fácil, né? Dentro de determinado enquadramento legal para determinado tipo de visto. Passando para a fase seguinte, em posse já de todos esses documentos organizados de forma digital, a gente vai explicar para você como é que você vai fazer a impressão dos documentos, a assinatura de onde tiver que assinar e montar na ordem correta. Então, nós devolvemos para você o processo com todas as instruções, você vai montar de acordo com as instruções que a gente deu e vai devolver para nós, né? Ou digitalizado ou um vídeo da forma que for mais cômoda para o cliente, ou uma reunião para que a gente confira se realmente o cliente montou o processo da forma que nós indicamos através das instruções. Porque vocês sabem, né? Se nós, se vocês estão aí no Brasil pedindo visto, os advogados aptos na sua maior parte das vezes estão em Portugal, né? Para auxiliar nas documentações e nas coisas aqui. Esse serviço é feito de forma assíncrona, né? O que eu quero dizer com isso? Você lá e nós aqui. Então, nós precisamos viabilizar a forma de nos comunicar, né? Então, cada advogado vai agir de uma forma, né? Cada pessoa tem o seu método de trabalho. Eu estou explicando para vocês como funciona aqui conosco. A gente tenta se adaptar naquilo que é mais fácil para o nosso cliente, se ele gosta de vídeo, se ele gosta de videochamada, se ele gosta de digitalizar o negócio e mandar para a gente. A gente vai conferir tudo isso, vai dar o ok, o processo está pronto. É exatamente assim que você tem que colocar dentro do envelope e vai dar as instruções de envio, instruções de pagamento. O cliente enviando esse envelope por correio, a etapa de acompanhar esse pedido é feito por nós. Nós vamos acompanhando o pedido do cliente e se houver alguma exigência consular, alguma notificação prévia, né? De intenção de indeferimento, se tiver alguma coisa para responder, nós é que vamos guiar esse cliente em qual é a forma juridicamente correta e aconselhável de fazer essa resposta, né? E nós vamos atrás do cliente e dizer olha, aconteceu isso, isso e isso e nós precisamos desse documento, vamos escrever uma nova carta, vamos explicar a situação. Na maioria das vezes nada se passa, é um silêncio absoluto, né? Nós a cada 15 dias entramos em contato com eles para saber se está tudo bem e recebemos a resposta de que o processo está em análise até que nós sejamos notificados de que saiu o resultado do visto. Nós recebemos a notificação de que o processo de visto saiu o resultado, avisamos o cliente que vai receber o passaporte por correio em sua casa. Depois dessa etapa, né? Nós vamos para a parte da viagem, né? As instruções de viagem. Depois que a pessoa tem o visto dela deferido, ela quer saber como é que ela faz, quais são os próximos passos. Então, nós agendamos uma reunião com o nosso cliente e explicamos o próximo passo e como vai funcionar o processo de pedido de autorização de residência aqui em Portugal. Depois que o cliente chega aqui e ele tem o agendamento dele no CEF, nós vamos ajudar com a documentação de Portugal também. Quais documentos são necessários, o que é que tem que levar no CEF, como é que funciona a entrevista do CEF. Ficamos assim concluído o nosso trabalho quando o cliente tem a autorização de residência dele em mãos. Aí a gente está feliz e aí a gente se dá por satisfeito nessa primeira etapa, né gente? Porque depois o objetivo mesmo são cinco anos de residência legal para depois a gente ter o prazer de ajudar você a solicitar a sua nacionalidade portuguesa por tempo de residência legal. eu já tenho a minha por morar em Portugal há quase oito anos, não, há quase nove, vai fazer nove anos esse ano, exato. Então mais de oito anos já vivendo aqui em Portugal, já estou até perdendo as contas já de quanto tempo eu estou aqui em terrinhas lusitanas. Então, o processo de pedido de visto, ele é feito, assessoria significa isso, né? Não significa que a gente faz, né? A gente entra ou manda por meio de internet ou alguma coisa assim porque às vezes as pessoas têm essas dúvidas. Elas falam, ah, mas como é que você pede? Você vai entrar com o pedido online? Não, não é online, é por correio. E assessoria significa estar de prontidão respondendo as suas dúvidas, ajudando e auxiliando você na melhor tomada de decisão para que você obtenha aí o melhor resultado possível. Lembrando que nenhum profissional nunca deve assegurar de forma alguma que um processo vai ser deferido. Isso é antiético. tá, gente? Não compete a nós a análise. Então, o que a gente pode fazer é o aconselhamento jurídico. E as pessoas que vendem 100% de efetividade, isso é mentira, né? E a maioria das pessoas que estão fazendo isso estão, inclusive, sendo antiéticas de acordo com a profissão. Porque nós não vendemos resultado, nós vendemos um auxílio para você, tá? Nós podemos, sim, auxiliar as pessoas a terem e chegarem de forma mais rápida e mais prática no resultado e no objetivo a que se pretende, tá bem? Bem, pessoal, esse era o tema do vídeo de hoje, né? Não quero me alongar muito, mas espero ter ajudado você e vou deixar aqui embaixo todos os links úteis para que você possa consultar e saber aqui como agir nesse tipo de situação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comentar, mandar para um amigo, mandar para alguém que tem interesse em vir para Portugal e quer entender aqui como que funciona esse processo de pedido de visto e quem é que pode ajudar esse amigo, tá bom? Um beijo grande e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!